Música Lady Gaga é a mais rica com menos de 30 anos. Segundo a lista que a revista Forbes publica anualmente, Gaga surge à frente com 60 milhões de euros ganhos entre junho de 2012 e junho de 2013. Coitada, e a Gaga? Justin Bieber ocupa a segunda posição com 44 milhões de euros, e isto justifica muito da atração que ele tem, não é? Miúdas? Seguem-se Taylor Swift, Calvin Harris, Rihanna, Katy Perry e Adele. Entretanto, Art Top, o novo álbum de Lady Gaga, tem lançamento marcado para o dia 11 de novembro. E Icona Pop reedita um primeiro álbum e estreia um single. A banda sueca prepara-se para reeditar em outubro o seu álbum de estreia. This is, o disco, inclui o novo single All Night. Recorde-se que os Icona Pop estiveram para se estrear em palcos nacionais na última edição do Ótimos Alive, mas o concerto acabou por ser cancelado. Entretanto, Sepultura regressam com o novo álbum em outubro. O novo trabalho da banda brasileira vai chamar-se The Mediator Between the Head and the Hands Must Be the Heart. Pumba. E chega às lojas em outubro. Sobre o álbum, o guitarrista e atual vocalista da banda, Andreas Kisser, revelou que é um disco brutal, rápido e direto, o melhor álbum de sempre dos Sepultura. Será que é? Ficamos à espera. Para terminar, Moby apresenta vídeo, a Case for a Shame. É o primeiro avanço para um novo álbum, Innocence, que chega às lojas a 30 de setembro. Participam no registro nomes como Mark Lennigan, Wayne Cooney, Cooney, I hope, dos Flaming Lips, Skylar Gray, Damien Jurado e Cold Specs, que dá voz a este novo single. Ouçam lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.